Fáreo daqui aqui, sejam muito bem-vindos mais rapaziada. No vídeo de hoje eu tô aqui jogando de Viego na Jungle, então só bora de gameplays. Hoje, de Viego aqui eu tô numa matchupzinha contra Fiddlesticks, Fiddlestickszinhos, Fiddlestickszinhos nos cabos, bem de boas. Eu acho que essa matchup é bem tranquila, tá? Pra gente, sendo sincero. Por que que tu não quer, Yari? Que mal me pergunte. Em Midnight? Pô, eu acho que o invadir aqui é bem freezinho, véi. O Viego vai começar a bot, por conta do blue. Ele vai querer list pra acelerar o clear dele e eu posso roubar a topside dele inteiro, tá ligado? Por favor, guarde no meu red. Mandei um... É... e é isso. Eu consigo roubar galinha e red, smitando o red. E eu posso fazer um campo da minha topside e ganko top. Aí eu corto pro meu bot, se pá. E é isso. Como eu não quero muito meu blue, eu não preciso necessariamente fazer meu blue. Nossa, você viu a travada que deu, véi? Esse aqui eu só quero... O que é isso, cara? Dar uma otimizada no meu clear, tá ligado? Mano, se por algum acaso o destino a VN vier pra cá, eu sabugo ela. Peguei o stun pra isso. Mas acho bem difícil que ela venha pra cá. Beleza. Eu vou deixar guardado aqui a tribush pro Jax, tá ligado? Acho que vai ser uma ward bem eficaz. Eu vou ficar sem smitar isso aqui porque eu quero acelerar o meu buff. Vou sair por aqui. Cara, existe mundo aqui com flash pela parede, hein, mano? Mas eu não quero, não. Vou deixar guardado aqui pra ele ficar mais tranquilo. Tranquilo, óbvio. Farei minha topside e depois vou pro bot. Vai ser a boa. Como a VN fez essa cagada aí... Teoricamente ela teria mais pressão que o Jax, né? Porque ela é ranged. Ela ia conseguir punir ele, mas... Como ela fez essa cagada de... Tá no meu blue, sei lá, porque cagas d'água ela tava aqui. Acho que ela tava querendo shortar a trade com o cara aqui em cima. Não sei. Aí eu vou aproveitar pra fazer meu clear pro bot mesmo. E eu posso ficar topside o suficiente pra pegar o aronga do top, tá ligado? Não tem problema. E essa ward que eu coloquei na tribula do top... É porque, teoricamente, guys... O Fiddle, ele pode fazer o quê? Ele pode querer cortar direto pro... Pra agancar o cara, tá ligado? Já que ele não tem topside, né? Então, eu não vou fazer o aronga de novo porque ela tá no recal. Então eu não preciso, já que isso aí crasha a sua vida aqui na nossa vida da B. Então eu posso ir pro topside tranquilo. Na teoria... Olha o cara aqui, mano. Meu bot sobe aqui. Pois, não existe que meu bot... Meu Deus, cara. A gente tá perdendo tempo de rotação nisso aqui. Cara, o que é isso, velho? A gente ganha isso aqui agora. Nice demais. Ah, vega flash. Ok, ok. Ok, ok. Stark channel from Brazil. Sério, mano. Os caras... Que isso, velho? Ficaram muito doidos, mano. Tipo, eles não tinham visão minha direita. Porque a trinca de do Fiddle destruí na minha galinha, né? E isso. Só... Nossa, velho. Jogaram muito mal, mano. E tipo, bizarro, né? Que o boss dos caras e o meu mid... É... E o mid dos caras chegavam primeiro ainda, tá ligado? Aqui no meu head. Meio esquisito isso. Na teoria, era pra gente tá, tipo... Full vencendo isso, tá ligado? Muito mais cedo. Assim, na verdade, foi bom que demoraram mais pra chegar, né? Como demoraram mais pra chegar... Os caras chegaram primeiro e ficaram meio que encurralados. Né? O Veigo trollou muito acertando aquele I na área. Era só ele ter deixado... Saiu fora depois do Chunk. É... Mas como... Meu time demorou pra chegar... Eu... A gente conseguiu uma fight boa ali naquele... No Silas. E aí eu virei o Silas. Consegui esquivar já do... Da prisãozinha do Veiger. E deu bom. Mas, no geral... Era pra nem... Eles nem teriam conseguido invadir nós, tá ligado? Porque a gente tava full... Com full vantagem, mano. De proximidade, eu quero dizer, tá ligado? Né? Ai, me aflechou nisso aqui. Ficou bom pra ela, né? Ela pegou uma killzinha. Em termos da kill, né? Mas ela vai perder isso aqui tudo. Acho que se ela flash é pra trás, ela vai perder isso aqui de qualquer... Ah, não. Não, Veiga. Não, Veiga. Porque a gente pega a brica, né? Bem tranquilo. Porque a gente pega a brica bem tranquilo. E tudo não me pinga não, tá, boy? E tudo não me pinga não. Porque eu tô fazendo tudo aqui. Vai, te ferrar pra lá, porra. Vou dar recalho tranquilo. O... Fila foi topside. Mas, tipo assim... Será que ela me viu dando recalho aqui? Graças ao bom Deus. Haha. Me... Ainda bem que ela não mirou em mim. Bem tranquilo. Boa. Eu vou pra botside reta aqui agora. Fazer galinhas. E... Drake. O Fila fez o espermatovoid lá em cima. E tá tranquilo, tá ligado? Tipo assim, guys. O espermatovoid, mano. Ele não é muito pra ganhar jogos. Ele é pra intensificar a sua vantagem. Assim... Tendo Vayne no time deles. É meio chato. Que eles façam o espermatovoid no geral. Porque vai me dar... Vai dar uma prioridade boa pra ela ficar na lane e ignorar as fights, tá ligado? Já que ela meio que perde as fights. Só que... Se a gente pega todos os drakes e escalar mais rápido assim... O Fido não consegue fazer nada. É bom pra gente, tá ligado? Tão tá de bolso. Vou pincar aqui. Um truquezinho de Viego, tá? Ó... Sempre que você for fazer um objetivo... Isso aqui vale mais pra quando tu... Tu tá no lado oposto, tá ligado? Mas... Quando você for fazer um objetivo de Viego, mano... Evita tacar o seu E na parede. Quando você quiser fazer ele sem ninguém te perceber. Por quê? Se você jogar ele na parede... A tua névoa, ela vai refletir a parede toda. Tá ligado? Ela vai acompanhar a parede toda. Ou seja... Vou mostrar aqui agora pra vocês. Vou jogar na parede aqui do dragão, ó. Por exemplo. Vou jogar aqui, ó. Ela vai espalhar pela parede toda do bagulho. Tá ligado? Se ela vai espalhar pela parede toda do bagulho... Não é bom, mano. Porque se alguém estiver passando aqui por trás, por exemplo... Vai te ver. Agora, tipo assim... Reflete-se pro top. Se eu tô fazendo a Bache Larva, por exemplo. Eu jogo na parede. O Fido passando aqui vai ver que eu tô fazendo a Bache Larva. Que estamos fazendo no meu time. Não vai saber que sou só eu. Mas vai saber que a gente tá fazendo aquilo dali. Então eu passo uma informação desnecessária pro outro time. Tá ligado? Então ao invés de você fazer isso... Tu joga do jeito que eu joguei. Só nessa meiuca daqui. Porque aí você tem o buff de ataque speed. E move speed também, né? Mas você não entrega a sua posição pro time dos caras. Tá ligado? É uma parada que é bem positiva. Ah, já não tava até pegou não, mas tá tranquilo. Cadê o Smulder? Cara, o Smulder tá à base de novo. Ele morreu de novo. Não é possível isso. Caraca, eu acho que o cara morreu de novo, boy. Hum, eu ganho com esse cara daqui. Nossa, a janela do Recall, velho. Eu não sei se eles têm Ward aqui. Vou começar da B. O Salas desceu pra guardar. Se a MF chegar aqui, eu vou. Não chegou. Vazei. Fechei meu item. Vamos parar topside. Sempre que você sair da base. Você pode colocar o Teuê na parede aqui, ó. Nessa parede lateral. Você vai pegar mais move speed também, tá ligado? O Teuê dá uma move speed muito boa. Então, sempre que você for sair pro top ou pro boss, você pode fazer isso. Quando você for sair da sua mid, assim, você pode atacar no Nexus. É o máximo move speed que você pode pegar, tá ligado? E vai dando W quando você sair da base também. Pra você ter uma move speedzinha bônus, tá ligado? Ó, o Fiddle das move que você foi visto foi top. E ele tava level 3 ainda. 4, aliás. Eu acabei de pegar level 6. Suave. O Piro tá lá embaixo, level 6 agora também. Consegui finalizar o Silas. E a Arya tá conseguindo complicar a vida do Fiddle ali. Será que ela consegue fazer a boa? Será que ele vai dar... Ele vai dar... Chase? Acho que não. Tá suave. Ele gastou ult top. Então, não vamos precisar me preocupar muito com esse cara. Ó. Vem o Ardor aqui. Aqui eu já quero fazer esse que eu vou me nascer, mano. Claro que eu vou errar o time, né? Ó, de novo. Vou atacar aqui no meio pra não ser visto. E aí, guys. Olha só. Um truquezinho, tá? Mano. O que importa, de fato... Nas Vastlarvas é a primeira, tá ligado? Porque ela te dá XP. Então. Eu faço a primeira. E eu tenho campo pra fazer topside. Então eu volto pra fazer o meu campo topside, tá ligado? Faça isso de todo o jungle, mano. Porque, idealmente falando, tu só quer a primeira pra não deixar pro time dos caras. E você vai querer, tipo assim... Pegar XPzinha e tal. E tu não quer comprometer muito o seu clear. Então é isso que eu fiz, tá ligado? Fiz a primeira. Consigo ir pra botside agora. Vou definir a botside do Fiddle. E a gente continua na frente do cara sempre, tá ligado? Ó. Como os caras estão tentando divar o bot. Eu acho que o Fiddle vai dar bot. Agora. O problema é que aqui tem visão, mano. Silas tá minha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar minha névoa aqui e já vou ligar a lente. Boa. Boa, 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 boa. 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 Nice. Vou ajudar pro check agora. Perfeito, guys. Perfeito, mano. Linda a bola. Fizemos a perfeitinha, mano. Vocês viram o que eu fiz? Eu corri pra pegar o reset na MF. Mesmo que eu tenha gasto flash na MF que não vale muito o gold. Valeu a pena pra mim, tá ligado? Ela ficou 3 barra 4. Ela não tava valendo muito o gold. Mas ela ainda tava valendo o gold. Porque ela pegou aqui recentemente. Então pra mim ainda vale a pena. A gente conseguiu o reset. E eu conseguindo algum posicionamento pra flunkar o time dos caras, tá ligado? Na fight que restou ali. Então eu não tive um posicionamento pra pegar o Veiga por trás. E pra pegar o Silas também. Uma posição meio desconfortável pra ele, tá ligado? Se ele correr pra baixo aqui na direção da torre. Ia ter a Janna pra parar ele com o furacão. E se ele correr pra trás na minha direção. Ia ter eu, o pai. Pra parar ele ali, tá ligado? Então show de bola. Aqui eu tô com 2k e pouco na base. Eu vou ter que dar B. Antes de eu fazer qualquer ação no mapa agora, mano. Se eu for fazer algo no mapa agora. Vai ser meio desvantagem nossa, tá ligado? Então eu não quero isso. Duas pinks. Vamos embora pro Whatside. Tem dragão vivo daqui a 12 segundos. E eu quero estar lá pra pegar esse Drake para nós. Esse Drake é muito bom, mano. Montanha. O único ruim é que já estão sendo duas almas que seriam boas pra gente, né? Montanha e Kim Tech. Nesse jogo daqui, cara. Kim Tech normalmente é meio ruim. Mas a gente ganha tenacidade contra Fido é muito positivo. E a gente ganha 100% de cura buffada e regeneração de escudo. Que é muito bom também, mano. Porque a gente tem Janna no time, tá ligado? Então são duas coisas muito positivas. Tentar chegar por aqui. Nossa senhora. Que momento. Eu vou tomar o stun para dar o stun no Fido. Que momento. Caralho, eu tomei... Mano, eu joguei meio mal agora, tá ligado? Dá pra jogar melhor isso aqui, mano. Nossa, esse stun do Veiga tá atrapalhando muito a gente, velho. E esse Smulder é muito Paia, não? Caras, eu joguei mal. Joguei mal. Admito que eu joguei mal. A minha ult, nesse momento que eu lutei, foi pra tentar denar o Fido do Fido. Tá ligado? Quando... Quando você ulta de Veigo em meio a um CC, você ignora o CC. Tá ligado? Então, essa foi a minha intenção no meu R ali. Tá ligado? Esse foi o meu mindset no meu R. Assim que eu apertei R, foi isso que eu tava pensando. Só que o problema é que o Fido 6 não teve reflexo pra me dar insta-fear, mano. O Fido, ele viu um stun vindo na boca dele. E ele viu, tipo assim... Ele... E a preferência do cara foi... Nice. E a preferência dele foi apertar W pra começar a mamada, tá ligado? Então, tipo assim... Não sei, tá ligado? Não sei o que passava pela cabeça de um indivíduo desse. Aqui não tem muito problema. Já não tá sendo vista no Aranguejo. Então... Eles sabem que eu tô aqui. E é isso, tá ligado? Eu não tenho Smite, né? Mas o Fido não tem ult. Então, acho bem difícil ele chegar aqui sem que a gente o veja. Então, tá suave. Boa. Vai ter Aralto em 20 segundos. Eu vou fazer um path mais rápido pra ele pro top. E a gente consegue chegar lá, tá ligado? Eu vou pingar a pele pra lá. Pra ver se a área se liga e dá recall logo. Aqui, idealmente, falando, a área tem que dar recall. Porque o Fido tem coisa pra fazer na topside dele. Então, ele não vai pra lá reto, eu acho. Entregado? Vamos ver. Já fiz minha galinha pra não precisar estar botside. Pronto, um tempinho. E eu consigo dar cara no meu topside aqui agora. Eu vou dar cara no rio. A V não tá aparecendo no top. Então, eu já posso saltar isso aqui, eu acho. Vamos ver pra fora do... Do pitch aqui, é bom pra gente. Tem mais visita. E os caras nos verem aqui, né? Bem de boas. E é isso. Vamos lá, guys. Explicando um pouquinho sobre minha runa e sobre minha build. Antes tarde do que nunca. Qual que é a parada, mano? É o seguinte, tá? A runa do Viego é bem padrão, mano. Você, basicamente, quase todo jogo, vai fazer Conquistador. Como página principal. E na sua página secundária, você quase vai pegar a inspiração. Você pode alterar o Conquistador por pressionar o ataque. Também é uma rune page interessante pra você. Quando você quer jogar um pouco mais o early game, eu diria. E trocas curtas, tá ligado? E aí, tipo assim, o pressionar o ataque não é uma parada tão ruim. Por quê? Você aumenta o seu dano de burst, basicamente, tá ligado? A passiva do Q do Viego faz com que você... Cada skill que você acerte, você marca um campeão inimigo, uma unidade inimiga. E você dá dois hits e você tem uma cura bufada. Então, quando você pega a pressionar o ataque, além de você pegar uma runa que você também troca bem rápido. Tipo, você tem uma ajuda legal que você diminui muito a resistência do cara, tá ligado? Então, também é uma parada que é bem tranquila em relação a isso. Vai ter charme? Meu pai amado. O filho tá lá embaixo, eu já vou arautar aqui no mid. E já vou andar aqui pra cima, ó. Porque eu dou cover pro... O que aconteceu? Meu Deus. Não acredito que tu fez isso, Ari. Não, não, não. Papo reto, papo reto, véi. Que coisa horrorosa, hein, véi. Mano do céu, véi. Ou, e ela ainda teve coragem de vir reclamar do ADC depois... Nossa, depois de fazer um treco desse aqui, tu para de jogar lá, olha. Papo reto, meu irmão. Que que é isso, cara? Mano! Vendo o seu corso de imediato, o que que tu fez, meu irmão? O cara não tá aqui. Cara, que que é isso? Mano, era tranquilo. A gente levava a torre. O Aralto ia bater sozinho na torre, galera. O Aralto tava sozinho na torre. A gente levava a torre. Tipo assim, de boa. Tá ligado? E depois a gente levava o cara. Mano, sem problemas. Sem preocupações. Mas ela conseguiu fazer o mais difícil. Ela entrou no Aralto. Errou o Drift. Tipo assim, enormemente. Tá ligado? E é isso, irmão. E é isso. Bom. Tá suave. Meu time deu a fight bot side. O Fiddler ficou chocando o Ard ali. E eles conseguiram fightar direito. A torre ter caído do bot não importa muito, tá? O Jax ficou bem forte. Conseguiu levar do top antes. Eu nem precisei dar muita força lá pro top, né? Ele já conseguiu fazer a boa sozinho. Muito bom, muito bom. E eu só vou fazer uma bot side aqui agora pra adiantar o nosso clear mesmo. E é isso. Perfeito, guys. Perfeito. Acho que aí consegui me aproveitar bastante dos caras que estavam vacilando, tá ligado? Aquele do top side lá. Tá aqui meus fights já. Eu fiz na falta dois campos. Vou ter o Arongage do bot aqui também pra fazer. Muito bom. Então, como eu tava dizendo. Pressione o ataque vai te dar um Q a mais, assim, de burst e tal. Porque você consegue procurar bem rápido mesmo. E no geral, eu não opto muito por pressionar o ataque. Porque, não que não seja forte. Mas é que ele é meio situacional demais. Ao meu ver, tá ligado? Então, eu prefiro pegar outra coisa. Tipo o Conquistador. E a inspiração na secundária também é bem efetiva. Porque você basicamente consegue... Tu gasta menos gold. Pra conseguir fazer as paradas no seu jogo, tá ligado? No seu mapa. Tem uma parada que é muito boa, velho. Mano, o que o Jax fez, cara? Caraca, velho. Mano, o Jax, ele andou no meio da wave vindo pra Ward que eu tava, velho. Pra muita que eu tava. Estrago completamente a Playboy. Era só deixar o Veigar, mano. Ele, com certeza, ia dar a cara naquilo dele pra tirar Ward, velho. Era, tipo assim, muito tranquilo, tá ligado? Mas, infelizmente, o cara está de brincadeira conosco. Beleza? Eu tenho dois Pinks ainda, né? Então, é isso. Errei a neve, mas tá tudo bem. Vou fazer meus campos topside rapidinho ali e já vou pro bot, tá ligado? Tipo, é... Tipo, a inspiração é muito boa. Porque o tempo é eficaz, então você tem o seu smite mais cedo. E, além disso, você ainda consegue ter... O teu flash mais cedo também. Então, você pode fazer plays mais agressivas, tá ligado? E você tem a bota com custo reduzido. O que é bem bom, porque o Veigo, cara, ele é um campeão que ele é bem carryzinho, tá ligado? Ele não é um campeão, tipo, Sejuani, Vai, Maokai. Esses campeões que você precisa de pouco dinheiro pra fazer valer, tá ligado? O Veigo, ele precisa de bastante grana. Porque ele é um campeão bem, bem carry. Então, acaba sendo muito interessante, por exemplo, você ter esse custo reduzido na tua bota. Porque você faz... O teu gold valer um pouco mais, entendeu? É bem bom. Ó, ó. Não sabia se a Genia ia conseguir dar skill. Flechei logo mesmo. Pra cacetar esse maluco. Tá bom, aqui eu só vou de Drake e a gente vai estar um dragão da alma. E, ó, por exemplo, mano. O Fiddle, ele gastou o tempo dele no early game. Pra fazer aquela primeira... O primeiro Spearmato Void lá, tá ligado? Aí vocês me dizem se valeu a pena ou não, mano. Com o tempo que ele perdeu fazendo aquela vast larva lá no começo. A gente conseguiu adiantar nosso clear da jungle. Então, eu tô sempre jungle na frente do Fiddle. A gente conseguiu roubar jungle dele também, basicamente, sempre nesse jogo daqui. Então, ele tá sempre com menos jungle pra ser feito, o que é bem bom. Então, é isso que, basicamente... Melhora a situação do Temasharmi que ele. Porque ele fica com menos, de qualquer forma. Tá ligado? Oh, je... Esse cara pode fazer isso aqui? Ah, eu consegui ver junto. Mas eu quero fazer play com a área nisso aqui, mano. Isso aqui, pra mim, é bem bom, na verdade. Ah, acho que ele vai tentar subir. Dei slow nele ali. Será que a Janna consegue dar outro slow nele? Nice. Nice. Nice, guys. Perma CC na Vayne. Ih. Morreu. Isso aqui é free baron pra nós, tá? A gente nem precisa se preocupar muito em, tipo assim, potencialmente flipar alguma coisa. Porque... A gente tem muito controle de visão, tá ligado? Então, é só meu time ficar suavinho e é isso. Vou pincar aqui logo. Bem de boas, guys. Bem tranquilinho, beleza? Vamos guardar aí. Pro Fiddle não chegar de surpresa. A área tá fazendo um ótimo trabalho que vai tirar o Fiddle dali, ó. Meu pai do céu. Infelizmente, o pai é muito bom de smite, tá? Infelizmente, pra você, Fiddle X-Tix. Eu manjo muito, velho. Oh, ele tinha visão, né? Ele podia jogar bem melhor isso aqui, eu acho. Mas isso aqui é de go-gap apenas. Aqui, guys, eu não posso pressionar pra gente da EVA ao top de novo. Porque eu vou ter ult em 5 segundos. Então, eu vou esperar aqui. Pra levar isso aqui logo. Se a Vini vier, ela morre pela 8ª vez, basicamente, tá ligado? O Jax tem um stun, eu tenho um stun e ult. É bem de boas. Pode ir, Jacão. Pode ir. Pode ir, Jacó. Fricas, fricas. Tá tancando a torre, bobão. Meu Deus do céu. Nossa, ela matou o Jax ainda, velho. Suave. Pô, eu acho que eu mato esse cara aqui ainda, tá? Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu mato. Oh! Caraca! Quanta gameplay pra pouco vir, Godão, velho? 15 barra 1, galera. Damn! O Fiddle vai querer o Tabote ali. Estamos suaves. Eu vou fechar meu próximo item. E vamos simbora, viu? Vamos simbora. Estamos enormes. Estamos enormes. Aqui a gente pode esperar 2 minutos pra pegar a alma ou aproveitar o Barão pra acabar o jogo. De 2 a alma. O Barão ainda tá na metade. Então tá bem suaves ainda. Pela resta do Fiddle, eu acho. Ou foi só a que você entrou, não sei. Sobre a build do Viego, tá? Você começa a fazer matar Krakens porque tem muito valor isso aí pra você, mano. Como você tem esse buff, essa passiva do teu Q, que quando você acerta uma skill você dá 2 hits, é muito forte. Ao Java, que é a metade do Krakens, que é o primeiro item que você faz, inclusive, de matar Krakens, te dá basicamente dano bônus contra monstros e tropas. Tá ligado? Então é muito positivo pra você que você tenha ao Java pra você fazer seu jogo mais rápido. Você não precisa ter, tipo assim, dano em área, por exemplo, pra ter um clear mais rápido de Viego. Inicialmente, só de você ter ao Java, você já consegue ter um dano a mais bem legal. Como é que a gente tá fazendo ali, meu Deus do céu? Cagada, né? Óbvio. Não precisava estar fazendo isso. Não precisava fazer essa confusão toda. Ah, naquela vez, nessa semana. Tá suave. Como eu tô de Silas aqui, a gente só vai, mano. Nice. E aí, meu mano, vai botar da onde? Já consegui tirar a runinha dele também, então vai dar menos dano. Aqui eu vou guardar meu CC pra onde tem MF, ó. Calma, calma. Eu tenho minha ult ainda. Virei MF. Matei o Silas. Ok. Ok. Viro o cara aqui. Bum. Quase que eu tanco o bagulho aqui, véi. É isso, jogão, véi. Mano, é basicamente isso aí, gameplayzinho de Vigão, tá ligado? Só pra eu passar aí pela build, né? Tipo assim, rapidinho, já que eu não consegui falar durante o jogo. Mano, você é bem de boas. Mata Kraken, você é muito bom por causa disso, tem muito valor. Você é um campeão que dá muito auto-ataque. E ao Java, você dá muito benefício quando você consegue... Porque tu consegue acelerar o farm. Então, tipo, você é muito bom. Depois, Trinity. Tem status incríveis pro Viego. Você ganha mais dano on hit. Você ganha ataque speed. Quer dizer, ataque speed e move speed. E mais HP. Então, você fica um pouco mais bruiser ainda, tá ligado? Tem uma parada bem interessante. Top dano, Ju. 19 barra 1. Então, é uma parada muito positiva. E esse item aqui, o céu de Vigida, é muito bom, cara. Porque aumenta ainda mais o seu dano assim que você entra na fight. Ou assim que você entra num confronto. Porque você já vai começar de W. Auto-ataque. Q auto-ataque. Então, você buffa o primeiro hit. Esse aqui é muito bom. Porque como você dá um crítico e cura você mesmo. Se você tiver low life, você vai recomeçar uma briga com esse item aqui. Tipo, com cooldown up. É muito forte porque acrescenta ainda mais a sua cura padrão do auto-ataque, tá ligado? Tem uma parada que é muito positiva, né? E tipo, esses itens aqui, eles sempre te dão, ó. Tipo assim, tirando o Mata-Krakens, né? Que é mais dano bruto. Então, inicialmente, você vai estar mais papel. Mas a Trinite dá HP. O céu de Vigida, isso dá HP. Eu ia fazer Sterakki, que me dá HP. Então, depois que você tem o Mata-Krakens. E você tá fazendo esse rumo de build aqui. É bom você fazer um pouco mais de HP. E ficar um pouco mais tanque. Porque no Elite Game, tipo assim, os personagens já estão um pouco mais parrudos. Já estão com um pouco mais de dano. Então, acaba ficando mais perigoso pra você. Mas de início, normalmente, se o jogo não tá desandando, Mata-Krakens é a perfeitinha, tá ligado? Ainda mais que hoje em dia você não tem mais defesa nas runas. Você tem vida que é escalonável ou não. É uma parada que é bem interessante, beleza? Nesse jogo daqui eu prefiro fazer bota Ioniana. Porque, sinceramente, eu acho que Trinity e Mata-Krakens já te dá muito ataque speed. O padrão do Viego é fazer bota de ataque speed. Na maioria das builds dos monos que eu vi, tá? Que eu vi, né? É ataque speed. Mas você também pode fazer, obviamente, a bota sensacional. De Tab Ninja ou Mercury, tá? Esse jogo daqui é um jogo mais fácil. É um jogo que tá bem mais tranquilo pra gente. Então eu fiz Ioniana. Só pra dar um grau mesmo. A gente tem um seu time mais rápido. A bota Ioniana é muito boa. Porque você recebe não só 15 de aceleração de habilidade. Como você ainda recebe 12 de aceleração de feitiço de invocador. Então faz com que eu tenha meu smite ainda mais rápido. E meu flash mais rápido também, tá ligado? Então é um parado que é interessante. E como esse jogo daqui tava meio fiesta já. Eu optei por isso aqui. Pra gente ter mais flash e mais smite. Show? A build completa de Viego, normalmente, que eu gosto de fazer, né? É essa daqui. Com essa esterac no lugar do tonelizador, né? Que é o item fechado. E aí no final pode ser uma GA. Pode ser uma Def Dance. Ou então pode ser um item de resistência mágica. Depende do jogo. Essa partida aqui tava bem boa pra gente desde o começo, né? Os caras morreram muito. E a gente conseguiu vantagem muito cedo. Mas... Então nesse jogo daqui provavelmente seria a GA. Mas se tiver alguém muito forte assim. Tu opta por fazer defesa contra aquele cara muito forte. Que pode definir o jogo. Show de bola. Belezinha. E é isso, guys. Eu acho que eu consegui dar todos os requis possíveis. Ah, é. Uma dica muito boa. Durante o teu E. Assim que tu joga o teu E. Se você começar a segurar seu W. Você consegue ficar invisível segurando o seu W. E aí quando você arremessa o W. Você consegue stunar o cara, tá ligado? Então vem meio que da fog, tá ligado? O cara não tá vendo você diretamente. Então é uma parada interessante também que você pode fazer. E aí quanto mais você segura o seu W. Mais tempo de stun. Então é muito interessante. Porque se você tem um timing bom assim. De você lançar a fog, a fumaça, né? E você já começar a segurar o W. Mano, você consegue tacar o W full destacado. Tipo assim, sem um cara te ver. Muitas vezes. Então é algo muito positivo, tá ligado? Bem interessante. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa eu gostei. Se inscreve no canal, não ativa o sininho. Eu tentei dar um geral maior sobre a jungle. E explicar um pouco mais do Viego também. Aí no máximo, na medida do possível. Tamo junto de mais. É nóis. Falou.